Há quase dois anos, Frederico recebeu um diagnóstico difícil de se ouvir. Ele tem esclerose múltipla. Na realidade, eu queria descobrir logo o que era a doença e o que eu podia ou não fazer, já que não tinha cura, mas tinha controle para saber o que eu podia para controlar logo e levar a vida adiante. Na vida dele, mudou principalmente os hábitos alimentares e a paixão pelo esporte. Hoje, gostou tanto de correr que passou a acumular medalhas. Hoje, aproveita de uma fase muito boa da vida. Posso dizer que a minha vida está bem tranquila. Nos meus 35 anos, com as minhas rotinas de exercício e com o bem-estar que eu tenho hoje, com essas mudanças, eu acho que eu nunca estive tão bem. Esse neurologista explica que a esclerose é uma doença crônica e não tem cura. Um paciente apresenta crises, que a gente chama de surtos da doença, onde ele pode perder algumas funções neurológicas, como sensibilidade, perda visual, função motora, controle de esfíncter, de urina, do intestino. Geralmente, o diagnóstico de esclerose múltipla é dado para mulheres brancas com idade entre 20 e 40 anos, mas pode aparecer também em crianças e homens. A boa notícia, diante de uma doença tão difícil, tão triste, é que hoje existem tratamentos que podem desacelerar a doença, ou seja, garantir qualidade de vida ao paciente por muitos anos. Quando ele suspeita precocemente e o diagnóstico é feito corretamente no tempo hábil e o tratamento é instituído, o paciente leva uma vida normal. Ele pode ter surtos da doença, mas serão surtos mais leves, mais brancos. Seu José era para estar fora das estatísticas. Homem, moreno e aos 50 anos, foi surpreendido com a esclerose. Faltava força na perna esquerda. A medicação ajudou ele a continuar andando, mesmo com a ajuda de um andador, depois de 10 anos convivendo com a doença. A gente sofre porque a gente queria estar andando, queria estar correndo, queria fazer alguma coisa, mas não é o fim. A gente consegue alimentar bem, muitas coisas fazem bem, não anda, mas você faz, você corre atrás, você viaja. Eu viajo daqui onde eu moro, são 500 quilômetros, eu vou sozinho, eu volto, entro no ônibus deles sozinho.